E vamos agora até Minas Gerais, onde as pessoas com deficiência que precisam tirar a carteira nacional de habilitação enfrentam um problema antigo. É que os exames especiais são feitos apenas na capital mineira, em Belo Horizonte. Quem mora nas cidades que ficam longe de BH não tem outra opção, a não ser percorrer quilômetros para conseguir o direito de dirigir. Vamos ver? Eles encaminham a gente para Belo Horizonte para fazer um exame médico. E agora, quando eu fui revalidar minha carteira em 2019, no final, em agosto, se eu não me engano, eu já tinha revalidado algumas vezes, quando cheguei lá me disseram que eu teria que voltar novamente a Belo Horizonte, porque o meu prontuário não era compatível com o prontuário atualizado de agora. Então eu tive que me deslocar de Berlândia e ir até BH, poder fazer uma nova atualização do meu cadastro, poder tirar minha carteira novamente. A dificuldade enfrentada pelo Aliton se repete para muitas outras pessoas com deficiência que precisam tirar a carteira de motorista em Minas Gerais. Os exames especiais são feitos apenas na capital. O Berlândia fica a 540 quilômetros de Belo Horizonte, mas existem cidades ainda mais distantes, que estão a quase 900 quilômetros de BH. Se as viagens longas são cansativas para quem não tem deficiência, para quem tem, elas são mais exaustivas e também mais caras. Tem o custo de transporte, hospedagem, alimentação e, muitas vezes, é preciso ter um acompanhante. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Uberlândia procurou o MPF, pedindo ajuda para que o DETRAN instale uma comissão de exames especiais na cidade. O exame médico que é feito lá em Belo Horizonte é o mesmo ou muito semelhante ao exame que é feito aqui em Uberlândia quando a gente vai renovar a CMH. Porque quando a gente vai renovar a CMH, a gente passa novamente pelo médico para poder avaliar a nossa condição física, nossa condição de força, de visão. E Belo Horizonte faz a mesma coisa. Apenas a diferença é que lá o médico tem a prerrogativa de marcar numa folha de papel aonde está a sua diferença. Em 2014, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma lei que cria comissões de exames especiais do DETRAN em cidades polo do Estado. Desde então, a regra não foi regulamentada e as pessoas com deficiência de todas as regiões de Minas ainda são obrigadas a fazer o exame especial na capital. Na avaliação do MPF, milhares de pessoas estão sendo prejudicadas com a centralização dos exames em Belo Horizonte. Assim, junto com o Ministério Público de Minas Gerais, o MPF ajuizou uma ação civil pública contra o Departamento Nacional de Trânsito e o DETRAN para que providenciem a descentralização dos exames feitos por pessoas com deficiência. É uma burocracia que não tem o menor sentido, transparece até que há um interesse em beneficiar clínicas sediadas em Belo Horizonte. O único entendimento que eu tenho só pode ser esse. Por essa razão, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, nós ingressamos com essa ação e esperamos corrigir essa manifesta ilegalidade, esse manifesto abuso contra os direitos das pessoas com deficiência. A pessoa junta dinheiro o ano todo para poder ir para a PBH, porque a pessoa tem uma condição financeira que não é favorável, muitas das vezes a pessoa tem dificuldade financeira, fica sem carteira, dirige sem carteira. Então, tendo a condição de aquilo estar mais próximo da pessoa, eu acredito que favoreceria bastante.